A gente tem orgulho de você, afinal se preparou uma vida para chegar até aqui. Queremos que se torne muito mais que um profissional de sucesso. Coisas incríveis te esperam na maior universidade do Oeste Paulista e uma das melhores universidades particulares do Brasil. Laboratórios, clínicas e ambientes tecnológicos vão te proporcionar experiências transformadoras. Viva o melhor momento da sua vida na Unoeste. Inscreva-se já no vestibular. Últimos dias. Inscreva-se.